olá gente bem vindo mais um vídeo dessa vez eu vou falar da turma do ronald de 1999 tá ó no caso era assim né a toca deles é do ronald rosa tem um nome em cima assim a logo do mcdonald's né assim é tipo um galho tá formato de uma árvore no caso aí juntos todos é tipo uma árvore aí o ronald aí ele fica dentro assim ele fica dentro da sopinha assim ele fica desse jeito aí agora vamos para a bird é o passarinho a logo do mcdonald's no caso todos eles são assim né não tem cores né digamos assim né essa daqui é uma cor única a toquinha dela né azul escrito nome em cima a continuação do galho na árvore tá uma casa na árvore digamos assim o b de bird é isso coloca dentro da casinha da toca e ela fica difícil colocar eles aqui é difícil tudo bem ó como que fica agora vamos para o papaburg né papaburg o hambúrguer digamos assim ó sim né com os digamos que é um milkshake hambúrguer que no caso né no começo ele seria um ladrão de hambúrguer né roubar forma mágica do McDonald's e aí conforme foi passando tempo ele foi se tornando um amigo da turma então eles foram se tornando junto com a turma um amigo do ronald a toca dele como que é o nome o p e aqui já é os galhos da árvore né já ensina já o final coloca dentro da toca e fica assim olha aqui simpático agora agora o último né o shake verde olha tem shake com vaso de flores uma pá de areia a toca dele né o outro lado o nome da árvore o nome dele o s de shake e é isso e eu vou tentar montar isso aqui o primeiro é o ronald e depois o p e depois vem o papaburg e depois vem o shake que é o final da árvore um e aí aparelho e tem também não terão uma como que fica um feio não terão 64 é legal né antigamente era eu achava bem criativo porque os mercd hoje em dia eu não posso dizer o mesmo e como que fica Eu adoro essa coleção, bem conservada, porque eu conservo, né? E é isso galera, essa foi a Turma do Ronald McDonald de 1999, curte, comente e compartilhe. Até a próxima, tchau tchau! Tchau! Tchau!